No capítulo de hoje de Travessia, Nubia ao ver Brisa não gosta nada da ideia, e lamenta que Chiara a convidou para a festa. Após conversa com Moretti, Stênio diz a Elô que o cliente quer atribuir a guerra à paternidade de Ivan. Na festa que promete fortes emoções, Leonor percebe o interesse de Talita por Kaique. Enquanto isso Brisa arma um barraco de tirar o fôlego na cerimônia, com direito a jogar a arena piscina. Furiosa com a confusão, Nubia vai culpar a filha de guerra por estragar a festa. A megera não conseguirá entender o motivo de Chiara ter convidado a rival. Também ficará furiosa pelo filho cair nas ofensas da ex, segundo ela, a picuinha entre os dois pode dar a entender que eles ainda têm algum envolvimento. E a presença da maranhense ali, trajada de noiva, vai tirar os holofotes dos recém-casados. Mas guerra vai aprovar a atitude da filha. Ele entenderá que a patricinha foi madura e finalmente acabará com o clima de desavença entre as famílias. O executivo que dará a ordem para a moça ficar, apesar de todos os protestos de Nubia. Mas Brisa vê Otto chegando à festa com Bia, e conclui que ele era o Pierrot. Após o barraco na festa de casamento de Chiara, Brisa envia um vídeo para a guerra, pedindo desculpas por seu comportamento na festa. Em conversa com Dante, Otto comenta com o professor que não confia em Guida. Guerra não se sente bem e no hospital fica sabendo que terá de fazer nova cirurgia. Acontece que os médicos não são muito otimistas e dão uma notícia aterradora para o milionário. Ele teve sequelas do atentado e seu caso é delicado, inclusive com algum risco de morte. Por isso, para evitar o pior guerra é aconselhado a passar por uma cirurgia. E para finalizar o capítulo, Ari dá a entender a Gil que o projeto do casarão não terá o resultado esperado por guerra. Não deixe de se inscrever no canal para receber todos os resumos dos capítulos.